Cacito, Cacito, Cacito meu Pedaço de Cielo que Deus me reou Te miroi, te miroi, ao fim bendigo Bendigo, lacer-te de ser a tua amor Me perguntam que poqueros me cacito E já sinto a moi bonitares, buandê Que poqueros deluíte, buquen cacito A que quera como a nadie a dia quer Cacito, Cacito, Cacito meu Pedaço de Cielo que Deus me reou Te miroi, te miroi, ao fim bendigo Bendigo, lacer-te de ser a tua amor Cacito, Cacito meu Cacito, Cacito meu Pedaço de Cielo que Deus me reou Te miroi, te miroi, ao fim bendigo Bendigo, lacer-te de ser a tua amor Me perguntam que poqueros me cacito E já sinto a moi bonitares, buandê Que poqueros deluíte, buquen cacito A que quera como a nadie a dia quer Cacito, Cacito, Cacito meu Pedaço de Cielo que Deus me reou Te miroi, te miroi, ao fim bendigo Bendigo, lacer-te de ser a tua amor Cacito, Cacito meu Tera-te de ser a tua amor Cacito, 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 Cacito Cacito, Cacito, Cacito